Vamos lá então. Toma aqui 10x1. A verdade, hoje o meu convidado não é 10, né? Você está entre os 100 melhores jogadores do mundo, Careca. É uma honra sempre. Eu não preciso nem de ficha sua, que nessa quarentena aí a gente fica muito longe dos amigos, né? A vida nossa é muito louca, né? Eu estou com saudade dos eventos, viu, Careca? Ixi, nem se fala. Já estamos desde finalzinho de fevereiro, início de março. E na parada nossa, né? Que esses jogos aí de eventos, de master, realmente a gente dá uma oportunidade, né? Do pessoal do interior, principalmente, ficar mais próximo, né? De sentir aquele calor. Nós somos simples também, falamos o linguajar deles também. Eles acham que a gente não é meio normal, né? Que vai de chinelo. Aí chega você, chega todo mundo e fala, mas pô, mas você é o Careca, mas você está de chinelo, você está sem camisa. É isso aí, da simplicidade que nós somos aí. Claro que os tempos mudaram, eu acho que melhorou bastante. Talvez no nível de financeiro, né? Mas eu acho que falta talvez essa ligação, né? Desse pessoal de hoje, que são os grandes ídolos. Você é um pouquinho mais raiz. Exatamente. O Careca, como é que faz para contratar a seleção de master sua? Eu já fui muitos jogos com você, eu te agradeço muito, mas acho que essa integração social que a gente tem quando a gente está num jogo e também o lado financeiro para muitos jogadores, ex-jogadores, que às vezes depende daquilo ali para comprar ou fazer uma feira, para pagar uma prestação, para ajudar a pagar a escola dos filhos, né? E você faz isso muito bem. E eu sei que muitas vezes você deixa de ganhar para que os outros possam estar para jogar. Então, Neto, é que nem você falou assim, de não ganhar. Eu acho que de dividir melhor. Verdade. E a gente dividir, porque a gente, quer dizer, graças a Deus a gente tem uma condição melhor. Você sabe disso, quantas vezes você também me chamou e tantas vezes que nós participamos. Valoriza o evento. Valoriza. Você dá uma diferença enorme para o pessoal, entendeu? Você dividindo com partes iguais. Você é ídolo em todos os lugares. Você é ídolo do São Paulo, ídolo do Guarani, ídolo do Brasil, ídolo do Nápoles. E além de ser uma pessoa extremamente humilde, um pai incrível, um avô maravilhoso. Você como ídolo do São Paulo, você não acha que o São Paulo tem que ter uma gestão diferente? Nesse sentido agora, em relação a tudo que aconteceu nesses últimos 20 anos do São Paulo? Então, o que a gente está nessa expectativa é que o São Paulo tem que dar um passo diferenciado, cara. Eu lembro da minha época que eu fui para o São Paulo, que foi em 83. Cara, os caras te levantavam a sua capivara de cabo a rabo, cara. Não era qualquer um que vestia a camisa do São Paulo. Tinha que ter perfil, não só o perfil dentro do gramado, mas fora também. Era a referência. E o São Paulo foi se deixando em várias situações, cara, que perdemos essa referência. E não é que acostumamos na época o torcedor mal. Não, cara. Tinha um projeto que as conquistas, que não era por acaso. Pô, você vê os últimos jogadores aí que nós tivemos, que foi, se eu não me engano, acho que foi o Lucas, né? Que foi vendido na época. 100 milhões. O investimento que fizeram na categoria lá de base, né? Que você conhece em Cotia, com nove campos, tem hotel lá dentro. Pô, os caras não conseguem formar mais um jogador. Fazer um lateral direito. Um lateral direito. Aí nós vamos entrar o quê? No Daniel? Você quer entrar ou vamos entrar? Então, cara, se tem uma coisa como essa, você não consegue fazer um zagueiro em um lateral, como é que faz, cara? Não, mas então, Neto, se a gente entrar nesses detalhes, você vê assim, pô, o Daniel é monstro na lateral. Não no meio. Cara, mas não é culpa dele? Vai pôr um cara dele, com todo respeito, hein? Pô, mas não dá pra aceitar um cara jogar no meio de campo, cara. Ele impõe ou só joga assim. Pô, então quer dizer, não é culpa dele, é culpa de quem aceita essa situação. Eu te digo, pô, então tem muita coisa. Aí eu te falo, não consegui fazer um lateral. Não consegue ter a prioridade de, não digo, de 100%. Às vezes não tem 50%. É tudo fatiado. O São Paulo, tem uma história, cara. É uma história. Não pode fatiar tudo esses meninos, né? E a menor parte, às vezes, ganha o São Paulo. Enfim, então, muita gestão, né? De agora, já, eu acho que também vem muito tempo. Acho que o Léo, que a gente é amigo, eu tenho o maior carinho também por ele. E também, pô, errou, também não errou sozinho, cara. Tem muita gente lá também que contribuiu, assim, pra errar. Agora, é você esquecer, passar essa borracha aí e tentar voltar a ser o grande São Paulo. Ou seja, o gigante São Paulo, que era referência pra todos os times. Não só, né, da capital interior, mas pro Brasil. Cara, é aquela referência de democracia, né? De como se fazer um CT, como dar uma condição pro jogador. De organização. Era referência na rouparia, era referência na alimentação, era referência na parte política. Era referência em tudo, velho. Eu te falo de 83, Neto, quando eu cheguei, que a gente não tinha nada de procuração, de assessor de imprensa. Eu sei que na época nós fomos, pô, eu assinei tanto papel lá na mesa do Dalora, que era o presidente, que eu acabei até assinando lá, que eu fiz um cartão de abertura. Eu sei que eu cheguei dia 5, nada de pagamento. Dia 6, nada. Dia 7, nada. Dia 8, eu fui lá no Mário, que era um dos tesoureiros, né? Ah, seu dinheiro já tava na conta, pô. Aí ele falou, menino, pô, quando você... você tá pensando que você tá onde? Dia 5, foi no sábado. Sexta-feira já tava depositado o dinheiro, entendeu? Eu passei o maior mico, né? Então era exemplo de tudo, cara. Eu torço muito pra que o São Paulo possa voltar a ser isso mesmo. Ô, careca, assim, só pra terminar... E aí, só finalizando isso aí, né? Não, de ela ter sido, assim, essa referência, pra se tornar grande em termos de estrutura, né? E o próprio Coríntio, que fez o CT, o Palmeiras fez o CT, o Sancho, que veio o Flamengo, que hoje, né, que tem uma média de venda de jogadores enorme, mas não foi por acaso, porque também se estruturou, fez o seu CT. Então, pô, era... só que a gente sofria na nossa época, que você pegou também, que a gente saía do Morpia, treinava lá no Nacional, lá no Jockey. Pô, e fez toda essa estrutura, então foi uma grande referência, né? Então, hoje perdeu um pouquinho, mas enfim, mas a estrutura tá lá, tá feita, né? Que é o mais difícil. A verdade precisa mudar as pessoas, né? O que tá faltando é uma gestão, né? Exatamente. A gestão, realmente... Você tem tudo lá, você tem tudo isso que você falou, tá tudo lá. É gigantesco, mas precisa mudar as pessoas. As pessoas têm que ter um entendimento de tudo isso que você tá falando. Porque se continuar as pessoas, vai continuar a mesma coisa, não é isso? Exatamente, eu acho que as estruturas, né? As instalações são de primeiro mundo, tá? Então, alguma coisa tá errada. São pessoas... tem que ser mudada. Eu tenho certeza também as pessoas que estão lá e não querem errar, não querem reverar alguma coisa, tá errada. Tem que captar isso e trocar as peças, porque as estruturas são o primeiro mundo. Tô te falando que a gente roda aí um pouco o mundo, agora não, porque a gente tá parado. Mas não deve nada pra nenhum time aí fora, cara. Não só o de São Paulo, hoje. Volto a repetir as próprias instalações do Corinto, Palmeira. Atlético, Cruzeiro. Atlético, Cruzeiro, que já na época tinha também a toca da Raposa. O Cruzeiro depois evoluiu, o Atlético fez. Mas, enfim, temos esperança que possa melhorar essa gestão. Calé, Cone, obrigado, viu? Um esporte, que é saúde. Obrigado. Um abraço, sabe o que você manda aí? Sabe que nós aqui gostamos muito de você. Fica com Deus. Beijo pra você, pra Pátria, pra todo mundo. Eu te amo. Sempre na paz, eu também. Um abraço, beijão, fica com Deus. Beijão. Valeu. Tchau. 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 Tchau.